CLM Brasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão. CLM News informa, os Estados Unidos estão se preparando para o armagedom nuclear. Com o risco muito alto de uma guerra nuclear em grande escala envolvendo Rússia, China, Coreia do Norte, os Estados Unidos estão se preparando para o armagedom nuclear. Embora os detalhes do planejamento pós-juízo final do país sejam confidenciais, as provas dos seus esforços de décadas, alguns abandonados, outros ativos, estão escondidos à vista de todos em Washington, D.C. e muito mais além. Você vai conhecer agora oito lugares prontos dos Estados Unidos que estão sendo reservados para o armagedom nuclear. Centro de Operações de Emergência Mountain Weather, Virginia. As luzes de um caminhão que passa colorem uma imagem de longa exposição da instalação ultra-secreta de 564 acres, que serviria como local de realocação para membros do Poder Executivo, incluindo os da segurança interna, no caso de uma guerra nuclear. Embora nenhum jornalista tenha visitado o local, eles tomaram conhecimento da sua existência em 1974, quando um avião da TWA caiu na montanha, matando todas as 92 pessoas a bordo. White Sulphur Springs, Virginia Ocidental. Um dormitório para legisladores dentro de um banca nuclear de Guerra Fria, outrora secreto, construído para membros do Congresso, sob Greenbrier, um resort quatro estrelas, perto de White Sulphur Springs. O abrigo antiaéreo de 112.544 pés quadrados, 34.303 metros quadrados, concluído em 1961, incluía camas e suprimentos suficientes para acomodar todos os 535 legisladores, bem como um funcionário cada. White Sulphur Springs, Virginia Ocidental. A sala de coletivas de imprensa dentro do banca, havia também câmaras de descontaminação e uma unidade de terapia intensiva, todas cercadas por 3 a 5 pés de concreto. Complexo Raven Rock Mountain, Pennsylvania. O portal de entrada B para um banca nuclear de 650 acres e local de segurança nacional, construída em uma montanha escavada perto do Blue Ridge Summit. Construída durante a Guerra Fria, a instalação foi concebida como reserva do Pentágono e construída para abrigar líderes militares, bem como o presidente, em caso de um desastre nuclear. A entrada é feita através de um dos quatro portais, cada um protegido por uma porta de segurança de 34 toneladas. Banco Friedman, Washington DC. Uma saída blindada e sem cerimônia, à direita da Casa Branca, nos fundos do anexo do Tesouro, agora conhecido como Banco do Friedman. O banco se conecta à Casa Branca através de dois túneis, um sob a Avenida Pensilvânia, até o Edifício do Tesouro, à esquerda. O segundo sob a Avenida Executiva Leste, do Edifício do Tesouro, até a Ala Leste da Casa Branca. De acordo com a Associação Histórica da Casa Branca, o túnel de fuga para o Tesouro caiu em um desuso após a construção do Centro Presidencial de Operações da Emergência abaixo da Casa Branca. Estação da Força Aérea de Cheyenne Mountain, Colorado Springs. O portal de entrada norte parte de um túnel de 3 quilômetros de comprimento escavado em granito. Serve como entrada principal para as instalações do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Mais de 300 pessoas trabalham na montanha Cheyenne, estação da Força Aérea de Cheyenne Mountain, Colorado Springs. Uma das duas portas anti-explosão de 23 toneladas que servem como entrada principal para as instalações do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. O complexo secreto do governo foi construído 2 mil pés abaixo do cume da montanha, em um bunker que pode resistir a uma bomba nuclear de 30 megatons, um pulso eletromagnético e ataques químicos. biológicos e radiológicos. Vivos vs. Point, Dakota do Sul. Antigos bunkers de munições que o desenvolvedor Roberto Vicino está transformando em uma comunidade do juízo final para civis vivos. Estima que seus 575 bunkers tenham capacidade para 5 mil pessoas. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais. Pra lá. Tchau, tchau.